Aqui é a Lucimar do canal Aprendiz, a receita de hoje é bolachinha de nata com coco, os ingredientes são, a receita que eu vou fazer aqui ela vai ser dupla, mas a pessoa quiser ela pode fazer só a metade, eu vou usar aqui 3 copos de açúcar desse americano, que é 250 ml esse copo, 3 copos de açúcar, 6 ovos, aí eu vou usar um pouco de coco ralado, 2 colheres de fermento royal, ou seja, fermento biológico, uma pitada de sal, aqui é nata, eu vou medir essa nata no copo, eu vou usar uns 2 copos dessa nata e vou bater no liquidificador esse ingrediente líquido aqui com açúcar e depois eu vou usar aqui o polvilho, um pouco de trigo, aqui não tem medida, é o ponto de fazer a massa ficar dura e fazer as bolinhas, então eu vou colocar aqui os ovos no liquidificador, aí eu vou medir aqui, isso aqui é nata, viu gente? Eu não esquentei ela só um pouco, não esquentei toda, vou usar aqui 2 copos de nata, Então aqui tem 2 copos de nata, agora eu vou colocar o açúcar, e agora eu vou levar o liquidificador para bater, nós estamos aqui com nossa mistura batida, a gente vai colocar ela em uma bacia, agora eu vou colocar o fermento aqui, você não falou sal, já coloquei o sal, vou dar uma misturada aqui, vou colocar o coco ralado, eu coloquei o coco ralado, o coco ralado é a gosto, a pessoa não quiser colocar, vai colocar 50, 100 gramas, o tanto que a pessoa quiser, e vamos colocar agora o polvilho até tal ponto. Vou colocar o trigo, o trigo gente é para poder dar uma endurecidinha nela para ela não quebrar, porque se fazer ela só com o polvilho, ela vai quebrar muito, vai ficar esfarelando. Então nessa receita eu gosto de colocar um pouco de trigo, e agora aqui a gente vai ter que colocar a mão, e agora eu vou colocar mais polvilho, vou colocar mais polvilho. Então aqui já está amassada a minha massa, agora a gente vai pegando aos poucos fazendo bolinha, se a pessoa quiser fazer outros formatos também pode, eu vou fazer ela redondinha, porque ela vai crescer. Também se a pessoa quiser tipo um formato de bolo, você pode colocar mais juntinho aqui as bolinhas, daí quando crescer vai ficar igual um bolo na forma. Se a pessoa quiser ela separadinha, daí tem que deixar mais longe um pouquinho, porque ela vai crescer e vai grudar. Então eu vou encher aqui a forma, vou colocar para assar, depois eu volto mostrando como ficou as bolinhas de bolachinha. Agora eu vou levar ao forno, depois de rolada já, aí eu vou mostrar como vai ficar depois de assada. Estão crescendo lá no forno, por isso que não pode colocar muito perto, porque ela cresce bastante. E é isso aí, até daqui a pouco fazer o resultado final. Olá, estou de volta com as minhas bolachinhas de nata já prontas, assadas. Olha para vocês verem como ficaram. Vou dar uma quebradinha aqui para vocês verem como ficou por dentro. Ela fica fofinha, derretendo na boca uma delícia. Então é isso aí pessoal, vocês podem fazer essa receita que vocês vão gostar. E se vocês não quiserem o coco, vocês podem tirar o coco também da receita. E se vocês gostaram dessa receita, deixe seu joinha e se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo. E aí